Você sabe como é assim, não é? Eu deitado, eu trago tudo outra vez na cabeça, à noite, não é? Mas assim, eu tenho o sino um pouco lento, sabe como é que é? Eu racino a coisa mais que um tempo, não é? Aí tem muita coisinha aí para trás, não é? Mas eu, não é? Conduzi madeira, conduzi pedra, calcei meu curral todo, puxando pedra com os bois, não é? Puxava o pedreiro, não é? Fala, bota a pedra aí, então puxava, fez o curral de pedra, não é? Eu punho até 100 arroba, quer dizer, 1.500 quilos, não é? Mas aí, era quando eu era carreiro do meu pai, aí ele ia montar cana, então eu levava o açúcar para a estação, para a cidade, Então eu botava 25 sacos, 25 sacos a 60 quilos, dá 1.500, não é? Pode fazer a matemática, que é exato. Então era a carga máxima. Aí eu metia oito boi no carro e conduzia até a estação. Lá eu tirava do carro, botava na balança, com 14 anos, 15. Eu, com 14 anos, enchi o carro à noite. Olha aqui, está vendo essa unha aqui? Era oito horas, o cabeçalho do carro escapou, bateu aqui, ó. Pá, amassou. Aquela noite eu não dormi. Aquela pressão, não é? De madrugada, apanhei, eu já deixei o carro cheio, de madrugada, apanhei, fui para a cidade, desquisei, vim. Aí o meu irmão, à noite, falou, vou furar essa unha. Apanhou uma faca, amolou ela bem, botou ela assim e foi torcendo. A hora que ela atravessou a unha, o sangue saiu. Aquela noite eu dormi a noite inteira. Você vê? Você vê que tragédia danada? Passei a noite inteira sem dormir, o dia inteiro trabalhando. E quando foi de noite, ele falou, vou furar essa unha. Falei, você vai furar? Não, você não vai sentir, não. Afiou bem uma faquinha assim, botou a lancinha e foi torcendo o cabo. A hora que ela atravessou a unha, pegou o sangue, ela falou, ó, não vai doer mais. O meu irmão era sábio, muito sábio. É, vem meu gadinho. Eu comecei de uma bezerra, não é? Aí fui criando, fui ajeitando, na perseverança. A metade desse gado é que está aqui. O outro gado dessa produção, eles vão botar para lá. E eu tenho o gado na invernada, não é? Eu tenho só uso e fruto, não é? Mas a renda minha toda, a minha renda... Você quer tocar o gado lá? Senhora? Você toca o gado? Você não toca o gado? Não, vem o rapaz lá. Essa vaca aqui, ela é estranhona, essa aqui. Vem, 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 eu chamo ele o Zen. Vem, 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 vem. Vem, meu querido, um amor assim. Vem, vem, meu filho, vem, vem. Esse é o gado de bezerro novo. O gado de bezerro velho já foi embora. Ei, é... Meu gado é todo manso, não tem gado bravo. Uf, vem cá. Olha lá. Esse nasceu no meu quarto. A mãe dele falou, ela não vai aguentar estar essa criança, Deus ajudou, não é? É meu braço forte. Fiquei mais de 20. Mais de 20. Escapou isso. Vem cá, querido. Quando eu amanheço, ele já está no meu quarto com o café. Ele com o café, me leva, não é? Meu braço forte. Fala aí um pouquinho do senhor. Qual o seu nome? João. João Clima, diz. João Clima. O senhor nasceu aqui na... Nasci aqui. Nasceu no meu quarto. A mãe começou a passar mal. Estou com 60 e... É. Estou novinho, né? Perto do seu Tonico, tem 98. É. É um garoto. É. A mãe dele morreu há pouco tempo, com 112 anos. É mesmo? É. 112? É. 112. Eu gostava de fazer um café. Não admitia que ninguém entrasse na cozinha. Enquanto ela pôde cozinhar, nunca ninguém entrou na cozinha. Não sabia fazer nem o ó com a caneca. Sabia fazer uma comida. Fazia uma taioba que nunca mais eu comia igual. É. Fazia um frango, não é? Extraordinária. Ela saia por aí na lavoura aí dos amigos. Entrava, apanhava. Eu falava, mas baixando, você não pode entrar, não. Aí eu falava, não, baixando aqui, ela entra, sai, faz o que ela quiser. A mãe dele. Tem uma outra, a irmã dele, é onde ela faz a comida lá, todo dia ela manda trazer aqui pra mim. Eu moro aqui só com ele aqui. É. A minha filha estava comigo, mas quis ir embora pra Friburgo, que eu tenho apartamento lá, então ela mora lá. Ela disse que agora, depois do aniversário da neta, ela vai passar uns tempos aqui, já. Sistemática, né? Puxou a mãe, a mãe é muito sistemática. A mãe casou comigo por loucura de amor. Louca. É mesmo? É. Manda essa história aí pra gente, como é que foi? Porque eu era da classe, assim, simples, né? E ela era a classe de barão, essa agenda alta, né? É. Qual era o barão? Barão de Aquino, fazendeiro aqui. Barão, né? O barão de lá da minha zona, barão do Paraná, lá em Além, Paraíba, fazia estágio com ele aqui pra fazer negócio de lei, entendeu? É. Ele tinha uma fazenda em Juiz de Fora, ele requeria o trem completo, com cozinheira, com tudo, o daqui, ia passar tempo em Juiz de Fora. Ele tem uma propriedade pegando da cidade, então chama Barão de Aquino, lá, Juiz de Fora, pode ver que tem lá. E ele pediu uma classe, uma classe completa, especial, apanhava ele na estação, levava em Juiz de Fora. Aí a baronesa falou assim, por quê? Você exige ir lá na classe só, por que você não põe o trem e vai? É, é porque lá em Além, Paraíba, está uma epidemia, está matando todo mundo, está, esqueci o nome dela, está vendo? Espanhola. É? Gripe espanhola. E espanhola, está vendo a cabecinha? Ele falou assim, olha, mas todo mundo está lá vivo. Eu falei, bom, eu não me incomodo com os que estão vivos, não, o que me incomoda é os que morrem lá. Barão, é. De noite, ela acendia a vela para que a vestia tinha purga, ele falava assim, olha, eu ainda vou acabar morrendo porque eu mato. Ele tinha uma frase importante. Como é que ele dizia? Ah, pera lá, está vendo? Boa Romaria faz que em sua casa fique em paz, não é? Você estando na sua casa não há perigo nenhum, não é mesmo? Sim. Eu trabalhava lá na minha região, numa mata, e tinha um amigo, e ele estava ali na ponte Porto Novo, falou, me chamaram de compadre, todo mundo na mesma idade, eu falei, compadre, tem uma festa em Sumidouro hoje, você não quer ir lá, não? Eu falei, ué, que condição? Ah, o caminhão do leite, que vende Sumidouro, ele põe a gente aqui e leva. Falei, ah, então minha mãe tinha arrendado a fazenda e passou a morar na cidade. Aí eu fui em casa, me arrumei, não é? Porque eu andava bacana. Aí apanhamos o caminhão e fomos, eu de capa, de pó, etc. Foi bem arrumado. Aí chegamos lá, fui ao hotel, reservei o quarto, não é? Falei, vou chover a cidade. Aí quando foi à noite, veio o baile, eu gosto de baile. Aí fui ao baile, entrei no baile. Quanto é a entrada? É X, cinco, acho que é cinco berréis. Entrei, fiquei na minha guarda, vendo como é que dançava, não é? Aí eu vi uma coroa, meia coroa, falei, eu vou dançar com aquela coroa, que ela vai despertar qualquer coisa para o meu lado. Fiz um sinalzinho, a coroa veio, mas chegou, eu vim na ponta da botina, falei, é com essa mesmo. E eu dançava, ó, admiravelmente, sabe? Então a tropa começou a me reparar de fora. Eu, bacana, terno de linha, telha, inglês, bacana. Começou a olhar, aí terminou a dança, eu levei ela lá onde eu tirei. Por que você chamou ela de coroa? Ela mais velha que o senhor? Não, não, eu digo que ela é dessa moça que já está, não é? Já passou da época de casar. É? Já passou da época de casar. É, está mais ou menos reservada. Ah. Mas gosta de baile, não é? Aham. E ela estava lá no meio do baile. E eu, como gosto de pegar sempre a sobra, falei, eu vou naquela sobra, vou ver o que vai dar. Ela está querendo dançar, vou com o que... Eu gosto, não é? Eu falei, eu vou ver se... Vou dar um presente a ela agora. Era aquilo, veio que veio, dancei com ela. Aí tinha duas garotonas sentadas, falei, eu vou tirar uma daquela. Fiz um sinalzinho para uma, veio a outra. Falei, eu tirei, é errado. Eu tirei a outra que veio justamente foi que eu comecei a namorar e casei. Ah. Aí começava a conversar e ela gostou. Perguntou de onde eu era, como é que era. Eu falei, eu sou do Carmo, assim. Ela falou, ah, eu tenho um parente no Carmo. Falei, quem é seu parente? Ah, é fulano de tal. Falei, esse fulano de tal é irmão do meu pai. Você vê só. Esse que você está falando que é seu tio é irmão do meu pai. Aí ela ficou muito contente. Eu falei, vamos que serve. Você tem namorada? Ela falou, é que ele está lá na porta com esse galão, era tenente. Ele está lá, meu namorado. Ah, falei, então você está, além de namorado, você está seguro com a, não é? Ela falou, ah, mas eu vou terminar com o namoro. Falei, mas por que será? Falei, ah, não sei não. Ela deixou para a minha conta, não é? Falei, será que é para mim? Ela falou, quem sabe, é, não é? E assim começamos a namorar. Aí despedimos e coisa, fui embora. Aí deu uma linhazinha, porque eu sou sim, mas analfabeto. Mas faço nó com a caneca, mais alguma coisa. Aí teve um bilhete para ela, se eu puder ir lá visitar. Ela falou, olha, eu estava esperando e falei com a minha mãe que você vinha me visitar. E você pode vir. Aí fui, ela me esperou na estação, não é? Dezembro, fiquei lá, no dia seguinte vim embora. E assim fui continuando, namorei bastante. Aí ela me falou, olha, ela estava estudando. Aí fechou a matrícula, de acordo com o namoro, ela ficou para lá, foi estudar, depois ela veio. Falei, ah, eu fechei minha manícola lá. Na matrícula. É. Falei, por quê? Eu falei, ah, vou ficar longe de você, eu vou fazer uns cursos aqui em Friburgo e vou ficar por aqui mesmo. Então fez curso de agora de escrever e coisa. Falei, se for preciso, eu tenho emprego. E assim, comecei namorando e coisa aí. Minha sogra falou, olha, eu não quero que você casa com a minha filha, não. Falei, ah, mas por que será? Por quê? O que que há? Falei, o único defeito que eu tenho é ser pobre. Pobre é defeito? Não, você não tem nada de defeito, não. É que você não vai ficar com ela. Eu conheço o natural dela. Ela não vai, você não vai aguentar o casamento. Falei, é. Falei, é, mas eu vou casar, estou apaixonado por ela e ela por mim. Vai? Então vocês vão casar, não é, vamos. Olha, você não larga ela de maneira nenhuma. De jeito nenhum você larga ela, não quero ver minha filha separada, não. Falei, mas se ela separar de mim, eu não posso se curar. Largou três vezes. Estava no carmo numa festa, não sei o que que eu falei. Ah, vou, eu vou anular o casamento. Eu é que vou falar que anular. Falei, não, peraí, você vai anular, eu estou de acordo com você, posso. Mas deixa passar um bocado, para você pensar, não é? Aí passou uns dias, ela não tocou mais em anular nem nada. Falei, graças a Deus, esqueci dessa praga de anular. Falei, graças a Deus. Falei, graças a Deus.